Quem sou eu no show business, qual é o estilo de música, qual é a música que pega, qual é a música que não pega, qual é o estilo e tal. Eu tô querendo entrar nesse meio de sertanejo, tô empresariando uma dupla. Queria que vocês dessem uma olhada aí, ou desse a parte. Eu já tentei com o Fernando Sorocaba e tal, eles não querem empresariar, mas se vocês quiserem, a gente pode começar a agendar uns shows aí. Eu fiz igual, mais ou menos assim, se eles não cantam, eles tomam cintada minha também. Acho que já tá num momento legal. Esses meninos eu tenho certeza que vão estourar, tá? Vamos ver, manda ver. Um deles estoura no camarim umas bombas desse tamanho, vão estourar ainda mais. Muri Léo, pode entrar, por favor, quero que vocês vejam. Boa noite, Jadson, boa noite, Brasil. Qual que é o estilo? Boa noite. O de chapéu é o Léo, não é? Não, não, eu sou o Muri, eu sou o Léo. Eu queria saber como é que o cara consegue pôr uma calça dessa. E por cima da bota ali, eu não consigo entender isso, bicho. É, estilo e simpatia. Parece que foi balada vaca. Eu sou queimando já. Não, não é porque eu tô perguntando, eu tô queria saber como faz. Posso também dar as dicas de estilo depois também, é que é uma troca. Vem cá, por que vocês mudaram o nome? Não, é por causa da ordem, né? Porque senão tinha que ficar Léo desse lado aqui, aí tinha que ficar Muri Léo, aí tinha que inverter, senão ia ficar tudo torto. Porque como ele toca com esse braço, a gente pensou que em vez de inverter o nome, inverteu a posição. Tá, é, qual é o estilo de vocês? Hã? O estilo de vocês. O estilo nosso, é, sertanejo. Exato, eu tô, eu quero que, eu sei que vocês são. A gente já contagiou o Brasil com aquela música Tô Comendo Todo Mundo. Eu lembro, foi um sucesso. E Amor de Pornotube, agora tem terceiro hit. Que é, chama Decepção. É uma música que fala da dor maior que pode acontecer, como que às vezes é a traição, mas pode ser ainda mais dolorido do que a traição. Um amor que já vinha de muito tempo e um dia acontece essa decepção. O nome da música é Decepção. Vamos ver. O que que é? Esse é meu som. Isso aqui é show, gente. Vocês podem tocar logo. Vamos lá. Nós estávamos juntos desde os 15 anos. Vivemos tantas coisas, tivemos tantos planos. Não esperava isso de ti. Disse que arrumou um trabalho na rede TV. Só voltava tarde sem tempo pra me ver. Foi quando eu descobri. Você ficou com o João Kleber. Me deu um beijo de bom dia. Depois ficou com o João Kleber. Você beijou o João Kleber. Disse que me amava. Depois beijou o João Kleber. Murileu. Tomando um chifre do João Kleber. Eu quero ver o Brasil inteiro comigo. O mais difícil foi encarar a verdade. Eu não passei no teste de fidelidade. Está dobrando aqui dentro. Meus pesadelos são piores que o do Fred Grug. Dizem que cedeu pra ele pra comer x-burgu. Minha vida é um tormento. Você pegou o João Kleber. E fizeram no grupo. E foi no grupo da família. Você transou com o João Kleber. Legal, 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 legal. Acho que já deu pra dar uma noção. Boa. Boa noção, boa noção. Jadis, Jadison, pode ser sincero aí. Eu acho que tá com tudo. Precisa? O que vocês acharam? Murileu. Eu acho que o Brasil adorou. O que vocês acham? Eu vou fazer aquela pergunta. O que vocês fazem fora isso? A gente trabalha num programa de humor, mas que tá tranquilo. A gente tá investindo na música. Não, mas continua lá no negocinho de vocês aí. Aliás, excelente participação sua na dupla, meu Muri. É? A minha? É. Por que você pegou o violão virado pra canhoto se você nem tocou? Se você não fosse um canhoto? É porque esse aqui é só caso dele quebre. Bom, vocês gostariam de empresariar? A única dupla que já pensa no futuro. Aí o estilo. Ah, eu acho que ele tem que pular. Nesse jeito que ele canta, com esse sentimento, ele tem que pular pro rock mesmo, que é um trem mais... Você não sabe é nada de sertanejo, meu irmão. Eu vou... O Brasil vai me engolir ainda, viu, Léo? Vamos lá, Léo. Vamos fazer o seguinte.